Senhoras e senhores, chegou o grande momento de revelar o meu time pra participar da promoção Time Petrobras. E olha aqui, eu não vou mentir não. Meus amigos fizeram muito bonito, dá uma olhada. Não tem como, tá muito... Nossa, só pra não... Nossa, ai! É, pensando bem, assim, eles não fizeram bonito, bonito, né? Mas vamos dar um descontinho, né? Porque o que vale é o espírito esportivo e a amizade, não é verdade? E isso eles tiveram de sobra, mas não dava pra colocar todo mundo no meu time. Então, senhoras e senhores da grande rede mundial de computadores, vamos aos vencedores. No levantamento de peso não teve jeito. Quem levou foi a incrível Pate dos Reis. Na ginástica artística, quem levou a melhor foi o prédio dos desimpedidos. No vôlei de praia não teve pra ninguém, só deu ela, cheia de graça, a Nina Secrets. No tiro com arco foi ela, a guerreira maravilhosa, Tassiele Alcolea. Esse é o meu time. E você, já montou o seu? Então corre pra um posto, o Petrobras vai participar também. Você e os seus amigos podem ganhar um carro cada um. E são 15 carros no total. Vê se não perde essa, hein? E aí E aí E aí E aí